O CSA, o maior campeão de Alagoas! Campeão Alagoas! Você é campeão brasileiro, o CSA! É campeão! É campeão! Lazzarone faz o passe no meio, boa bola, João Paulo, aparou, Zé Roberto bateu pro gol! Defendeu o Cajuru! Sensacional, foi buscar lá no cantinho. Pegou bem demais. Mão trocada e escanteio pra ponte. Vai o Camilo pra bola. Faz o levantamento pra área. Tem de zinho no primeiro posto, Zé Roberto! Defendeu de novo o Cajuru! Duas defesas sensacionais. Esse goleirão do CSA. Fábio Bahia tenta a inversão lá na ponta com o Rodolfo. Condição legal do Rodolfo, ele domina, ajeita pra trás. Valterson! E a bola vai pra fora! O goleiro tocou na bola, hein? Aí pro William Barbi, esticou na frente. Olha o perigo. Um grande momento pro Boa. Bateu pro gol. Defendeu! Sensacional, Cajuru! Uma defesa espetacular. E o Cajuru fez uma grande defesa. Direto da ressacada. E aqui vai chegando o Thomas. Jogou pra perna direita! Espalma, Cajuru! Jogou pra perna direita! Jogou pra perna direita! Fulto! Jogou pra perna direita! Chegou, hominist! Chegou, louvius! Chegou, genetus! Chegou, está na coroa! Chegou, metaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.